Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que prazer te encontrar de novo na tela da TV Brasília e também através das redes sociais do nosso YouTube, Bombando! Dica, já se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição, ativa as notificações para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo, sempre um prazer te atualizar das novidades. E hoje vamos saber das novidades, saber o que está acontecendo, o que está rolando na carreira de um dos pilotos mais importantes do automobilismo brasileiro, brasiliense, representando muito bem o Distrito Federal em todo o Brasil, Lucas Forest! Obrigado a todo mundo aí por ter participando aí desse... Posso repetir? Pode! Ainda bem que não é ao vivo! Obrigado ouvintes por estarem aí participando, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, acho que pode que a gente nunca fez, né? Pois é! É a primeira vez, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite! Ô Lucas, você começou com moto, cara! É, moto! A gente vê se ali quatro rodas e tal, mas no início foi... É, duas rodas é mais interessante! Mais vento na cara, né? É, eu gosto mais! Meu filho ama moto também, então acho que se Deus... Eu, por mim, eu sou apaixonado por moto, é um pouco mais perigoso, mas eu comecei com quatro anos de idade e acabei que eu levei uns tombos e patruiei a cavícula, aí meu pai falou, ah não, vamos parar e eu parei... Com que idade? Quatorze! E aí eu falei, ah, fiquei um ano, quase dois anos parado, falei, não, vou mexer com outra coisa. Aí peguei um kart do meu tio lá no quartal do Muguará e fui dar umas voltinhas, aí eu levei jeito, mas ele falou, se você é tirando notas boas, assim, tipo, passar na escola, a gente compra um kart e te ajuda aí no primeiro ano no kart. Então foi muito bom que eu comecei já disputando, ganhando corrida e aí eu falei, ah, vou levar em diante. Aí meu pai falou, se for a sério, assim, é uma coisa que você tem que se dedicar muito, é muito difícil. E eu falei, ah, é isso que eu quero. Aí ele falou, então vamos dar os primeiros passos anos, e aí eu acho que isso aí foi, tinha uns quatorze, quinze anos, e aí foi os primeiros passos que eu dei no kart. Aí depois do kart? Kart eu ganhei alguns campeonatos, acho que uns dez, onze campeonatos, pelo menos, no Brasil todo. E aí eu fui pro Fórmula 3 Sul-Americana, no Brasil, corri até no Chile, na Argentina, desculpa, e depois eu fui Fórmula 3 Britânica, que é na Inglaterra, eu morei dois anos na Inglaterra pra Fórmula 3 Britânica, depois dois anos correndo de Road Series, que é, tipo, a entrada pra Fórmula 1 ali, mas dois anos na Europa, um ano na França, outro ano na Inglaterra também. Vida no automobilismo tem que abrir mão de muita coisa, né, Lucas? Ah, bastante, porque, assim, agora que acabou de inaugurar a Fórmula 4 no Brasil, quando os meninos saem do kart querem ir pra Fórmula 1, já conseguem fazer a Fórmula 4 no Brasil perto da família. Então, assim, já ajudou, que era o que precisava realmente pros brasileiros, vamos dizer, até com valor menor do que lá fora, né, ainda mais moradia, essas coisas, tá perto da família e poder seguir esse caminho e chegar na Fórmula 1. Antes tinha que estar na Inglaterra. É, antes, tipo, tinha Fórmula 3 no Brasil, mas era muito mais forte do que a Fórmula 3 lá fora, e o valor era um pouco mais barato, com certeza, mas, assim, eu fiz aqui e o nível aqui também não era tão forte quanto lá. Então, assim, eu fiz meu primeiro ano aqui, já andei bem e já fui pra lá. Certo. E, então, assim, pra você chegar na Fórmula 1 hoje em dia, você precisa, sei lá, chegar, fazer tudo, kart, todos os tipos de fórmula, e ainda andar um ano lá, você precisa de perto de uns 20 milhões de dólares. Dólares. Você está falando hoje em perto de 100 milhões de reais. Então, assim, é uma coisa... Isso sobe de tempos em tempos, esses números aumentam, né? Porque eu lembro que quando a gente olha 20 anos atrás, não era isso. Ah, com certeza. Na minha época, só pra andar na Fórmula 1, um ano era 10 milhões. Eu consegui 3, faltava 7. A gente está falando, assim, eu sou leigo mesmo, então eu vou perguntar, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem essa dúvida. A gente está falando do custeio do piloto lá, montagem de um time pra te acompanhar, mas também levar patrocínio pra equipe. O que que... esses 20 milhões seriam o quê? De dólares. Não, é porque é o seguinte, é... Todo mundo fala assim, ah, hoje em dia você entra na Fórmula 1, você tem que pagar pra entrar. Não é bem assim. Sim, na verdade, sempre foi assim. Mas eu digo assim, se o cara não tiver o mínimo de talento, ele pode chegar com um caminhão de dinheiro que não vai entrar, né? É. Por exemplo, eu, se eu vou imaginar, eu ganho na mega da virada, não, eu quero ser piloto, se eu chegar lá com uns 200 milhões, eu entro, eu sempre tive essa dúvida. Mesmo... Mesmo que eu coloque a vida de todo mundo em risco. Assim, você não vai conseguir entrar... Será legal, é bom saber. Você não vai conseguir entrar no primeiro ano, no segundo ano. Você vai ter que fazer outra categoria, ganhar ali, ter um... É o que hoje em dia, tipo, há uns 5 anos, 10 anos atrás, conseguiram entrar, fácil. Certo. Só que aí eles começaram, tipo, tem o Sheik, Russo, muitas pessoas que têm muito dinheiro e começaram a fazer isso que você falou. Aí começaram a aparecer umas pessoas que não andavam bem. Então, o que eles fizeram? Se você for campeão, vice ou terceiro lugar de vários campeonatos do mundo... Certo. Fórmula 4 aqui já conta... Já conta. Aí você vai somando e você tem que ter, no mínimo, tantos pontos para poder entrar. Então, assim... Para justificar. Para justificar que você... Pô, você ganhou a Fórmula 4 no Brasil, você ganhou a Fórmula 3 inglesa. Aí somando seus, sei lá, 3 anos de trabalho, você tem ponto suficiente para entrar. Então, assim, se você ganhar 200 milhões hoje, você consegue entrar? Hoje, não. Mas se você trabalhar, sei lá, 3, 4 anos... Fizer esse vestibular, né? Você consegue. Entendi. Não é uma coisa impossível, não. Certo. Mas... Assim, você não consegue pagar pela licença. Tipo, entendeu? Não é uma coisa que você consegue comprar. Você tem que ser bom o suficiente. É... Mas, assim, aí você pode escolher. Tem alguns campeonatos que é mais fraco, que você pode ganhar e tudo mais. Mas... Respondendo a sua pergunta sobre se você consegue pagar para entrar na Fórmula 1... É... Na verdade, é o seguinte. Na época do Senna, por exemplo, era Banco Nacional. Na época do Nelson, era Arisco. Sim. Parmalat. Então, assim... Quem colocava o dinheiro era Arisco, era Parmalat. Quem colocava do Senna era Banco Nacional. Então, ele sempre teve esse patrocínio. E aí, ou ele, ou o... Vamos dizer assim, o manager dele, pegava lá 20 milhões na época. E aí, dava para a equipe. A equipe falava assim, ah, eu preciso de 20. Você coloca a marca no carro. E o salário do Senna é 2 milhões, por exemplo. Certo. E você entra no orçamento ali. Isso. Então, assim, quem tem que ir atrás, normalmente, é a equipe junto com o piloto. Então, a equipe vive de orçamento e ela precisa de patrocínio. Então, assim, todos os anos, todas as equipes, normalmente, é assim. Você vê, por exemplo, a Ferrari, tem lá a Rublo, tem Shell. Tipo, assim, todas as equipes têm alguns patrocínios ali que ajudam um pouco. Não precisa ajudar no valor completo, porque a Ferrari tem dinheiro. Mas, por exemplo, se você chegar para a Ferrari e falar assim, Ferrari, eu tenho 30 milhões de euros para colocar ali o Lucas Floreste. Tem grande chance de eu passar na frente de vários outros pilotos. Entendi. Então, assim, é um jogo que sempre foi assim, sempre vai ser, né? Porque o dinheiro, tipo, fala um pouco mais alto, vamos dizer assim, perto. Porque, antigamente, era mais, vamos dizer assim, era mais talento, talvez, e menos dinheiro. Certo. Só que a Fórmula 1 ficou tão grande que o dinheiro é muito, muito grande. Então, assim, e aí talentos, tem vários talentos. Então, aí o cara vai... Na balança. É. Então, ficou uma coisa, assim, bem, bem, bem diferente. Porque, assim, até nosso amigo daqui de Brasília, o Pedrinho Piquet, por exemplo, era o nome que a gente todo mundo falava, não, Piquet, não sei o quê, vai entrar na Fórmula 1, vai tudo. Ele foi investindo, investindo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, tipo, igual eu, por exemplo, pô, você vai, sei lá, vender tudo da sua família, colocar lá 10 milhões para andar um ano na Fórmula 1 e depois queimou. Tipo, entendeu? Alto risco, né? É. Então, assim, tem que ser um negócio que, uma empresa, alguém, assim, que queira expor a marca, crescer, fazer um IPO, ser conhecido. Aí sim faz sentido, entendeu? E aí quando a gente vê também a diferença de moeda hoje, euro, dólar, tal, fica muito mais inviável, né? É. Quando eu morava lá, acho que era 3 a libra, por exemplo. Hoje a libra está 6, 7. Então, assim, pô, é o dobro. Sim. Então, assim, dificulta um pouco, bem mais, né? Por isso que, assim, tem, acho que, dois brasileiros andando na Fórmula 2 ali para entrar na Fórmula 1. Uhum. Tomara que os dois entrem, né? Entram porque a gente precisa de brasileiros na Fórmula 1 também. Uhum. Mas é isso, assim, Fórmula 1 hoje em dia, é, acho que, assim, sempre foi uma coisa bem distante, mas agora com dólar, libra, mais distante ainda. Uhum. Mas tem que sonhar, né? Não pode parar de sonhar. Custa nada. É. Aliás, custa, mas vamos sonhar. Deixa eu te perguntar, nesse período, desde que você começou a gostar de velocidade e depois dessas experiências que você teve de categorias importantes do automobilismo, quem foi o melhor que você viu? Porque, assim, a gente ainda está, principalmente no meu caso, debaixo daquela ideia de que o Senna foi o melhor de todos, parará, parará. Só que a gente tem um cara aí que está ganhando muito título e que anda muito rápido, que é o Hamilton. Da sua geração e também de quem você viu correr, quem você fala, não, esse para mim foi o melhor dos que eu vi correr? Cara, é, eu acho que o, por exemplo, eu nunca vi nenhum Nelson piquei pai, nem o Senna correndo, né? Uhum. Os dois já tinham parado. Mas os dois, para mim, são, acho que talvez, eu falarei que talvez o Nelson é melhor do que o Ayrton. Eu tenho essa impressão também. É, assim, eu acho que as pessoas, infelizmente, dão valor apenas quando a pessoa se vai, né? Uhum. Então, tipo assim, né? Então, assim, o cara fica lá, não, com o Ayrton, Ayrton e tal, mas o cara está vivo e tal e ninguém dá muita mínima, assim. Não é que não dá mínima, é que também ele não é tão, vamos dizer assim, amoroso com todo mundo, né? Mas ele é super gente boa. É. É. Muito original, né? É. Então, assim, eu gosto desse tipo de gente, acho que cada vez as pessoas estão gostando mais desse tipo de gente também, porque eu estou percebendo. E eu também concordo com você, desculpa te interromper. Não. Mas, assim, é uma comparação com dois monstros, né? Dois caras que tinham muito braço, andavam muito. Mas quando você vê, principalmente agora que a gente tem o YouTube, as coisas que o Nelson fazia, né? Com menos carro e tal, você fala, tem que respeitar, né? É. E eu acho que, falando de hoje em dia, eu sou fã do Rubinho. Eu sou fã do Rubinho. É o melhor que você viu. É. Porque, tipo, eu já fui coberto dele de equipe, na full time, na Estocar. Eu já vi as coisas que ele faz. Hoje, né? A gente toca, acho que ele tem 50, quase 50 anos, eu acho. E, tipo, pô, continua ganhando corrida. Entendeu? Ele tem um dom mesmo. Uhum. É. Ele dá um baile na galera, assim, nessa estratégica. E, assim, você pensa, na época que ele era vice-campeão, que o pessoal brasileiro ficava zoando ele, todo mundo. Ah, não sei o quê. Pé de chinelo, né? Ele era o segundo piloto. Só quem era o primeiro? O Schumacher, que foi sete vezes campeão. Então, ele foi o segundo do melhor, que foi sete vezes campeão, que todo mundo idolatra. Tanto que é qualquer pessoa, brasileiro, francês, qualquer pessoa, fala que o Schumacher é o cara. Mas, se o Schumacher se foi e ele era o segundo, ou então que é o atual? Tipo assim. Sim. Então, assim, hoje em dia, nesse tocar, pô, ele dá aula ainda. Então, assim, eu acho que, pra mim, é ele. Uhum. Porque ele é muito completo. Muito. Ele é rápido, ele é... Ele já dirigeu todos os tipos de carro e ele tava do lado do cara que era o melhor na época. Uhum. Então, assim, ele foi bem lapidado, vamos dizer assim. E numa estratégia... Numa estratégia, não. Numa equipe, melhor dizendo, que tava definido que o cara era o Schumacher e pronto acabou, É. É isso aí. Ó, Schumacher quebrou. Ah, então você vai ganhar. Ó, Schumacher tá atrás de você. Deixa ele passar. Uhum. Ah, você tá abrindo do Schumacher. Não, mas o Schumacher tem que ganhar o campeonato. Tira o pé. Uhum. Então, assim, é Schumacher, 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 Schumacher quebrou, você ganha. E eles investiram muita grana no Schumacher, né? Então, assim... E deu certo. É, deu certo. Então, assim, eu acho, com certeza, de brasileiro, sem dúvidas, vivo, acho que ele é o melhor piloto hoje em dia. Uhum. Rola uma pressão se ter um companheiro de equipe desse nível, assim? Deve ter muito aprendizado também, mas é um cara que anda muito, né? Ah, ele guia bastante. Ele ajuda também, assim, em troca ideia do que... Tipo, ah, você tá fazendo desse jeito, tá melhor do que eu, não tava? Tipo, troca ideia. É, eu fiquei, acho que, dois anos sendo companheiro de equipe. De equipe, não no mesmo boxe, mas de equipe. É, cara, e hoje em dia, até hoje, eu falo, cara, o jeito que ele fazia naquela época, tipo, assim, tô fazendo, mas ele que me alertou. Então, assim, é bem legal, assim, a pressão, eu acho que, assim, cara, o cara teve, acho que, vinte e poucos anos de Fórmula 1, quase a minha idade de Fórmula 1. Bateu recorde, né? Bateu recorde de grandes prêmios, 500 grandes prêmios. Então, assim, ele teve, acho que é a maior quantidade de corridas, acho que é dele, 500 e poucos GP, sei lá. Correndo de Ferrari. Correndo de Ferrari, então, assim, ele teve tudo do melhor, o tempo todo, o melhor lugar do mundo, que era na Fórmula 1. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Agora, falando um pouco do Barrichello, a gente conversou sobre aqueles bullying, sacanagem que eu olhava na época dele e tal, etc. Eu tenho a impressão que, dentre, é claro, ele tem muitos méritos como piloto e como atleta e tal, esportista, também tem defeitos. Você não acha que, talvez, o que faltou um pouco pro Barrichello tenha sido, assim, esse lado do marketing, de saber se posicionar, de se colocar? Porque alguns produtos de marketing funcionam muito e parece que, em algum momento, as pessoas não se apaixonavam por ele, né? Você acha que, talvez, não tenha sido esse o que faltou? E é claro que é uma coisa que tá além, porque é a personalidade do cara também, né? Será que não foi isso? Não, mas ele é, assim, ele é muito carismático, né? Assim, né? Se tocar, assim, faz brincadeirinha. Tá sempre aí, não pode, fazendo a dancinha dele, essas coisas. É, assim, eu acho que na Fórmula 1, vamos dizer assim, ele não queria chegar em segundo, tipo, pro Schumacher. Então, assim, com certeza ele criava um... ele devia ficar frustrado e tal, e ele tinha que segurar isso, o Penso, né? Então, o cara conseguir tá à vontade, fazer dancinha chegando em segundo, sendo que ele poderia ganhar. Então, assim, ele tem que meio que se segurar daquela raiva, eu acho, assim, e porque ele tava sendo mandado, vamos dizer assim, eu acho, né? Então, eu acho que ele não tava numa situação confortável e foi muitos anos, assim, né? Então, eu penso que, tipo, pra ele ser mais carismático, assim, é difícil, né? Porque você não tá sendo bem tratado, assim, do jeito que você queria, que você queria que ele tá ganhando corrida. E, entendeu? Então, assim, é difícil, eu acho. Teve uma entrevista recente, num podcast, que o Tony Canaan falou que piloto tem que ser muito egoísta. Como é que é lidar nesse ambiente? E é isso mesmo? Você sente isso? Você tem que pensar muito em si e ir pra cima pra ter resultado? Você concorda com essa declaração? É, talvez é por isso que eu não tô me dando muito bem. Tô brincando. Assim, talvez eu tenha que pensar mais em mim mesmo. Mas pode ser. Acho que... É um ambiente hostil? É. Assim, só ganha um, né? Então, se tocar, tem 33, 34 pilotos. Então, assim, só ganha um. Então, você tem que pensar só em você, né? Se você ficar pensando nos outros, você já perdeu tempo, vamos dizer assim. É a categoria mais emocionante? Estocar? De disputa, com certeza. Pô, tem vários nomes de ex-pilotos da Fórmula 1 aí. Acho que tem uns 5 ou 6 pilotos já. Então, assim... Eu já ganhei duas corridas de estocar. Primeiro brasiliense, né? Primeiro brasiliense. Então, assim, é uma categoria muito difícil. Já que correu o Vitor Meira, já que correu o Delcine. O Delcine é de São Paulo, né? Mas mesmo assim, ele não tinha ganhado ainda. Acho que ele puxou em terceiro ou segundo nesse ano. Mas, assim, é uma categoria dificílima. Assim, é um carro que não parece nenhum carro, tipo, do mundo, assim. Então, assim, é uma categoria... Mesmo se o cara falasse assim, ah, tô treinando de DTM. O cara vem pra cá e faz, caramba, o que que é isso? É diferente. É diferente. Então, é isso que eles estão querendo fazer pro ano de 2023 ou 2024. É, tipo, fazer o carro mais leve, um motor 2.0, híbrido. Pra poder se aproximar mais ao novo mundo, vamos dizer assim. Menos poluente, um carro mais leve, mais barato a categoria. Esse é o foco da categoria. E segurança? Segurança já é bem seguro. Tipo assim, bate bastante a estocar, meio que um bate-bate ali. Mas é bem seguro, assim. Nesse quesito, lembra um pouco o NASCAR? Esses toques constantes? É, lembra, mas NASCAR é um pouco mais diferente. NASCAR também acho que rola mais bate-bate e o americano também não pune. Eles não estão nem aí, assim. A estocar já bate e já tem punição. E como é que é essa história de punição? Você já teve, assim... Já, bastante. Como é que é lidar com isso? Dos dois lados. Tanto a gente sendo punida, né? E eu também sendo punido. Então, assim... Ah, é uma coisa que... Regulamento, tem que ler as regras. Aí o cara... Dependendo do jeito que ele bate em você, ele tem que ser punido. Dependendo... Fala que você que fez, sei lá, zig-zag ou alguma coisa do tipo. Então, assim... É igual o mundo, né? Da vida, assim, né? Tem regras pra tudo. É, talvez pro público, assim... Talvez teria que... Eu acho que seria mais legal seguir a linha, assim... Mais americana, sabe? Porque o americano sabe fazer show, né? Sim. Então, se for pra essa linha aí de... De deixar o evento, né? Assim... Deixar os pilotos... Vamos dizer assim... Pilotarem, se divertirem... É... Eu acho que... Sei lá. A gente pode rolar mais desafio e... Que eu... Por exemplo... Fórmula 1. É... Todo mundo falou assim... Ah, não vejo mais Fórmula 1 porque o Senna morreu. Aquelas histórias, né? Que todo mundo fala. Aí começou a Netflix lá... Drive to Survive. É... Da Fórmula 1. Cara, muita gente... Meus primos todos... Não assistem a Fórmula 1. Estão assistindo. Vão... Vão pras corridas, vão pra Interlagos. Tipo, sabem os pilotos, seguem os pilotos. Então, assim... Essa geração mais jovem não assistia. Isso só por causa de ver a interação, ver as intrigas dos pilotos, ver que o piloto ali é bonitinho. Essas coisas, assim... Criou um... Já gera um enredo bem legal, assim. Então, assim... A Estocar tá nesse rumo também. Uma vez eu vi um... Eu não lembro quem é um comentarista falando uma parada e eu queria perguntar a sua opinião. Eu não lembro quem era e de que modalidade eu tava falando. Mas ele disse assim... Que o brasileiro, ele não gosta tanto de esporte. O brasileiro gosta de ganhar. Então, se o vôlei tá lá ganhando todas, as pessoas acordam no domingo de manhã pra... E na Fórmula 1 também. Você sente isso em relação a automobilismo também? Tipo, se tiver um brasileiro lá andando na frente, vamos assistir. Ah, eu acho que sim. Só que... Assim, eu acho que sim. Assim, com certeza, né? Igual o surf também, né? Tipo, ah, o Medina, não sei quem. Pum, tá bombando. Todo mundo liga pra ver e tal. Tá na final. E... Ah, não tem ninguém. Ninguém assiste, assim, né? Mas... Acho que você é de qualquer... Porque o Brasil é muito grande. Então, você vai comparar a gente com uma Estônia, vai pra... Não dá. Mesmo a Argentina. É, a Argentina. Então, assim, ah... Então, acho que... Como a gente é muito grande, tem vários tipos de... Vamos dizer assim, de... De pessoas, de... É, um é carioca, o outro é brasileiro. Então, você tem vários tipos de personalidades. De tipos. Então, o cara lá gosta do surf, o outro gosta... Então, assim... Quando chega na final, que é super importante... Uhum. Até legal, porque todos os brasileiros se juntam e vão apoiar o surf, vão apoiar o cara. Então, acho que a gente até se une. Poderia se une em todos os esportes? Poderia, mas... Acho que... Também é difícil, né? Cada um tem que fazer, assim... Assistir o que gosta, né? Você não faz... Desculpa. Não, não. Por favor. Não, ainda mais quando não tem apelo. Tipo assim, o cara não gosta lá de vôlei. Por que eu vou assistir todos os de vôlei? Eu vou assistir quando o Brasil tá na final contra... Sim, sim. A Argentina, ou tá... Um campeonato super importante. Porque aí vamos mudar o suporte, né? Uhum. Se você não fosse piloto, o que você faria, Lucas? Ai, ai, ai. Você já deve ter te feito essa pergunta. Eu fiquei na dúvida agora. Me veio à cabeça. Ah, eu... Se eu não fosse piloto... Assim, eu ia... Assim, eu já acabo ajudando meus pais, assim, na empresa, né? A gente tem empresa de transporte. Eu tô cuidando da área de TI lá. Então, a parte da tarde eu passo na empresa e a parte da manhã eu faço minhas coisas. Malho, faço simulador, preparo pro final de semana de corrida. Então, é... Assim, acho que eu iria dar mais foco ainda pra empresa do meu pai. Uhum. E ver novos negócios. Aprendendo de mexer com o carro. Tipo, compre... Tipo, agência. Montar alguma coisa minha, entendeu? Você acha que isso pode ser teu futuro? Hum... Não sei. Acho que não. Acho que, assim, não breve, assim. Uhum. Mais pra frente. O Rubinho tá correndo com 50 mil, né? Mais pra frente. Mas aí também, mais pra frente, eu não sei. Sim, acho que... Você vive hoje ou você é um cara que fica planejando, projetando as coisas? Hum... Já projetei muito. E agora eu vivo. É, eu prefiro. Melhor. É. Um pouco aqui, um pouco ali, equilíbrio. Né... Um... O pessoal me falou uma coisa. Que a gente vive no to do. Uhum. Para fazer. E a gente não vive no to be. Fazendo. Uhum. Então a gente sempre fica planejando, planejando, planejando. Mas no momento você não tá fazendo. Uhum. Então eu prefiro fazer do que planejar. E não viver o que eu estou vivendo. Tipo, na hora, entendeu? Uhum. Então eu comecei a mudar um pouco a minha cabeça pra isso. Uhum. Porque antes você fica assim. Ah, eu tô aqui e vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Vou fazer aquilo. Mas o que você tá fazendo aqui, então? Uhum. Você vai fazer o que aqui? Então faz o que você tá fazendo. Depois... A gente... É muito assim, entendeu? Sim. Eu fui ver minhas mensagens. É tudo assim. Ah, vou fazer... Então... Prepara. Faz o que você tem que fazer. Depois você vai lá e faz outra coisa. Uhum. E tem gente... Sei lá. Eu colocava muita meta. Assim. Ah, se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Assim. Aí você para e fala. Não, mas pra quê? Será que eu tô querendo fazer aquilo? Por exemplo. Tem algum sentido? E gera uma ansiedade também. Então eu acho que... É porque depende da pessoa, né? Eu já me cobro muito. Tem gente que não se cobre. Então assim, vai da personalidade também. Mas eu concordo. Isso eu não levo em geral, não. Sim, sim. Cada pessoa é diferente, né? Não, mas a gente tá aqui pra ouvir também a sua opinião. E faz sentido. Esses dias eu ouvi uma frase... Tem, assim, de um autor famoso e tal, mas ele falava alguma coisa nesse sentido. Que ele dizia o seguinte. Que o passado é uma sombra. O futuro, uma dúvida. O presente é uma dádiva. Então, por isso que chama presente. Então vamos aproveitar o agora. Porque às vezes a gente olha pra trás também e fala. Caramba, eu podia ter aproveitado mais aquele momento. Tava tão preocupado com o futuro que nem curti. Acontece muito isso com rede social, né? Às vezes o cara tá vivendo a melhor experiência da vida. Em vez dele curtir, ele pega o celular e começa a fazer o story ali e tal, etc. E nem curte, né? É. Você é ligado em rede social? Como é que é isso pra você? Cara, cada vez menos. Acho que eu vejo, tipo, uns 20 minutos de Instagram por dia. Já chegou a duas horas. Uma hora eu fui diminuindo. Cada vez menos. Ou eu entro pra postar e saio. Uhum. Tipo. Eu não... É pra isso mesmo, entendeu? Pra esse foco aí de viver mais o momento, assim. Ainda mais que agora eu tô com dois filhos, né? Dois. Tô com um filho de um ano e seis meses e uma menininha de seis meses. Caramba, eu tive um filho na pandemia. Eu também tive... A Luísa tá com dois. Aí sim. Desafiador, né? É bom, bom. Mas é bom, né? É bom que a gente teve um momento de ficar com eles em casa, né? Pelo menos. Exato. Então, assim... Foi um lado bom, até. A Luísa nasceu na semana que começou a pandemia. O lockdown em Brasília. Março. Nasceu 19, aqui começou 20. Recebi uma ligação muito ruim nessa data, então eu lembro. Março. E aí a gente chegou no hospital, lá na maternidade. Foi o último... 13 de março. A gente começou dia 20 e pouco isso aqui, mas é o que eu... Dia 20. É. Eu recebi um pouco antes, mas é porque já tava vindo dos Estados Unidos. Foi ruim demais. Marcou. É. Mas ainda bem que a gente teve filho, porque deu uma amenizada, né? É. Você é paizão? Você consegue curtir e tal mesmo com a tua agenda? Gosto. Bastante. Bastante. Eu vou levar eles pra Disney agora, semana que vem. E... Gosto. Nossa, é bom demais. Ainda bem que eu estive logo. O que mudou pra você? Talvez esse momento aí de viver, assim, de viver o momento e não ficar pensando... Tipo, que antes era assim, ah, se eu tiver isso eu vou ter filho. Ah, quando eu tiver isso, não sei o quê. Ah, eu tenho que ter uma casa pra... Não, que caramba. Uma hora e agora. É. Tipo, não tem que ficar... Ah, não, eu tenho que ter minha casa pra ter meu filho. Ah, tem que... Tipo, pra quê? Quem disse isso? Tipo, é uma meta que você colocou, você não atingiu, mas se você não fizer... Você não vai fazer nunca, né? Tipo, ou vai demorar. E eu sempre quis ter filho cedo pra poder curtir, entendeu? Meus pais têm 55 anos. Super nova. Pô, e eu tenho 30. Então, assim... É... Muito legal, porque... Quase a mesma geração, né? Meu pai consegue curtir comigo, entendeu? Sair, viajar... Tipo, imagina, eu com 60 anos de idade, tenho um filho. Tipo assim, eu com 50 anos de idade, tenho o meu primeiro filho. Aí, tipo... É, aconteceu comigo. Não, mas você tem menos, né? Ela olhou pra mim assim, Fernandinho. A Luísa, quando nasceu, eu tava lá. E ela olhou assim com aquela cara de vovô ou papai? Lucas, vamos fazer um bate-bola aqui, um ping-pong, e eu pergunto e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza? Corrida inesquecível. Oton Park. Por quê? Ah, que o final de semana não começou tão bem. Começou turbulento. É, larguinho de terceiro. E aí, eu ganhei a corrida em, tipo, 20 segundos de liderança. Uhum. Foi a primeira corrida na Inglaterra que eu ganhei. Então, assim, marcou. Ser primeiro lugar em que é importante pra você? Mais tocar. Show de bola. Qual que é a última coisa na sua vida? Meus filhos? É a última coisa. É. Certo. Me responde aí. Qual o piloto que foi o seu maior adversário até hoje? Maior rival. Eita. Daqui de Brasília. Ah, assim, na época, na Fórmula 3, na época, pra gente entrar ali na Fórmula 1 um pouco antes, a gente competiu bastante na Fórmula 3 britânica. O Felipe nasce. Uhum. E vocês têm algum relacionamento? Temos, tranquilo. A gente fala no Instagram e tal, troca ideia. Pra que que você é muito rápido e pra que que você é muito lento? Olhando a sua personalidade. Na pista ou você tá falando, tipo... Eu sou muito rápido na chuva. Certo. Eu sou muito lento. Vamos ver aonde. Pode ser de personalidade, pode ser algum hábito seu, pode ser alguma coisa que você tenha como... Sou muito lento pra escrever coisas importantes. Uhum. Mas isso é bom também, né? É. Porque eu também sou preguiçoso, eu acho. Não é só... É preguiço. Às vezes também você tem uma mão muito nervosa, não é legal. Depois arrepende, né? É... Se bem que agora no WhatsApp dá pra pagar, né? É. 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 Próximo. Você falou da empresa, né? De transportes e tal. Tem um filme muito famoso aí de um cara que se fez passar por herdeiro da empresa de transportes. Ser uma pessoa, assim, com posses faz diferença mesmo, igual ele tenta colocar, ou não? Não, eu... E no que que faz, se fizer? Não, eu acho que se você quiser, vamos dizer assim, usufruir, né? Do nome, ou vamos dizer assim, da importância, com certeza vai fazer diferença. Só que a gente e a família, assim, a gente pensa de um lado que se você ficar pedindo, uma hora a conta chega, entendeu? E caro, né? Então, assim, aí vai de você, se você quer, vamos dizer assim, acho que quanto menos você conseguir pedir e tal, melhor é, né? Sim. A gente pensa. Sim. Você assistiu? Já, já. Claro, se eu assisti. Picareta, né? É. Lucas, obrigado. O cara é um gênio, né? É, cara. É, assim, tem gente que é gênio. Podia usar pra outra coisa, né? Aqui é igual o outro que fizeram agora, aquele Inventing Anna. Não, não sei, o que que é isso? Não, Netflix, velho, é igualzinho. É uma mulher que, ela é uma mulher que alugou um prédio, ia alugar um prédio em Nova York, melhor lugar lá de Nova York, pra poder fazer um museu com tudo, falando que o pai dela tinha dinheiro da Alemanha, não sei o que, foi morando em Nova York, pegou dinheiro de todo mundo, gastou, foi presa. Então, assim, ela, tipo assim, durante o Netflix todinho, você não sabe se ela tem dinheiro ou não. Entendi. Você fala assim, nossa, mas ela não tem? Aí ela arruma o falsificado, manda, então assim... Até a gente ela engana, então. Até quem tá assistindo. Um pouco, um pouco. Eu já sabia que não era, né? Porque, tipo, senão os caras não iam fazer um negócio se não fosse enganação, né? E aí hoje a mulher é famosa no Instagram, tipo assim, pelo negócio que ela fez. Igual o cara. No final, ele fez um livro e ele deu cano na mulher que fez o livro. Ele ainda conta isso no filme. Sério? No filme, se você ver os últimos dois minutos do filme, ele chegou na prisão, ele mudou o contrato e mandou a mulher assinar. A mulher assinou, ela perdeu a grana. Ficou tudo com ele. Ele deu calote até no cara, na mulher que fez o negócio pra ele. Artista. Sim, isso é malandragem barra artista, né? Sei lá. Mas é interessante. Tem algumas pessoas, melhor dizendo, que defendem, e eu acho que tem a ver, que isso mais ou menos se parece com aquele golpe do bilhete. Em que sentido? Tudo bem, o cara é cara de pau, tem uma habilidade e tal, mas ele usa o desejo da pessoa, né? Da vítima, né? A vítima grudou nele ali porque queria se dar bem também, né? E aí o cara usa isso pra dar o nó, pra dar a rasteira. Então, assim, quem não se ilude com isso também não cai, né? É, verdade. Né? Do tipo, ó, vem comigo que eu vou te levar no meu avião de graça. Pô, você é brother desse cara. Também queria se dar bem, né? De alguma forma, né? É, aí chega na hora de abastecer, então, me empresta seu cartão. Era de graça, mas me dá uma ajudinha aí. Faça 50 mil aí no cartão. Não, mas eu vou passar. Eu tô mandando um pix pra você aí. Não é? Ah, não, pix não, porque não tinha, né? Sábado, na segunda eu faço, aí ferrou. Mas já faz isso que o avião vai ficar com você. O cara, opa, vou me dar bem. E dança, né, cara? E dança. É difícil. Cara, podia ficar conversando com você aqui a tarde inteira. Obrigado. Papo muito legal, como sempre. Não demora mais pra voltar, porque a última vez que a gente se encontrou, o Guigiba era menininho. Agora o Guigiba já tá... Vamos ver se a próxima vez eu trago o Guigiba de volta aí pra gente gravar. Agora ele vai ter que andar de... De kart. De stockar. É, de stockar. Nossa, não. Aí é quanto é cara. Vamos colocar no kart primeiro. Deixa ele, pelo menos, andar certinho no kart, aí a gente... Você que ligou agora aí e tá ouvindo essa nossa conversa aleatória, eu vou explicar. Apresentei na TV Brasília mesmo um programa, o Clube TV, e na época, o Lucas brilhando nas pistas, e tinha um influencer menin, tem até hoje, mas na época ele era uma criança, que é o Guigiba, e o Lucas... Você trouxe ele aquela vez em Brasília? Como é que foi, Lucas? Eu acho que eu tinha acabado de ganhar esse stockar, eu acho. De 2016, né? E aí o meu amigo conhecia ele através de um site, Instagram, sei lá... Figura, né? Aí eu falei, cara, vem aqui pra Brasília então. Aí eu paguei a passagem pra ele, lá de Teresina, né? Aí ele veio pra cá, ele é a mãe dele, aí a gente inventou de fazer um programa com vocês aí, lá no cartório do Guará, e o rapaz não durou uma volta, acabou com o kart, mas ele é gente boa. Deu PT mesmo? Deu PT. Caramba, hein? Jogou fora o kart. Eu não sei quem tinha menos juízo, né? O Guigiba, a mãe, o Lucas ou a gente de fazer um programa. Mas foi divertido, né? E depois... Acho que deve ter quase um milhão de views no YouTube, pode colocar aí. Tem. O Guilo, depois põe na edição, se der, as imagens e tal, e aí ele foi no palco e tal, e ele deu um show, né, cara? Deu um show. Ele era um showmanzinho, né? Ele é bom, ele é bom. Ele é bom. Muito legal. Vem pra cá, Guigiba estourado! Parabéns! Vamos chamar o Lucas Floretti também? Porque o Lucas tá mandando bem demais na Stock Car. Primeiro piloto brasileiro a ganhar na Stock Car. É isso mesmo. Leva jeito pra pilotar? Ou tem muito o que aprender ainda, Lucas? Conta pra gente. Ah, eu acho que ele é muito novo, tem seis anos. Eu já fiz umas duas lives com ele no Instagram. Mesmo? Sério? Ele tem um pessoal famosinho ainda que ele chama e tal, uns influencers aí, e aí ele coloca lá ao vivo, na pandemia até. Entendi. E aí você tava lá também, né? É, eu participei. Legal. Show de bola. Conversamos com o Lucas Floretti, um dos principais pilotos do Brasil, representando o Distrito Federal, não somente nas competições do Brasil, da América do Sul, mas também internacionalmente, já correu em várias categorias e arrumou um tempinho pra passar aqui pra conversar com a gente. Se você gostou, eu tenho certeza que gostou, é só curtir, também ativar as notificações e se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu, galera. Valeu, Lucas. Valeu, obrigadão.